Nós já sabemos que a probabilidade de um evento A ocorrer dado que um evento B já ocorreu é calculada dessa forma, probabilidade de A interseção B sobre probabilidade de B. Aqui você pode imaginar que tem um umzinho aqui no denominador, multiplicar em cruz. Você vai obter o seguinte, probabilidade de A interseção B, ou seja, esse vezes esse dá ele mesmo, então está aqui, igual P de B vezes P de A dado B. Então eu vou escrever isso aqui, P de B vezes P de A dado que B já ocorreu. Então você tem aqui uma multiplicação. Certo, eu fiz aqui a probabilidade de A dado que B já ocorreu. E se eu fizesse a probabilidade de B dado que A já ocorreu, a fórmula ficaria como? Ficaria assim, P da interseção, ou seja, B da interseção A, sobre P de A, porque agora é o A que já ocorreu. Aqui quem tinha ocorrido era o B, então ficaria assim a fórmula. Certo, imagina que tem um umzinho no denominador, multipliquei em cruz, essa probabilidade vezes 1, ela mesma. Então é P de B interseção A, é o mesmo que A interseção B. E você vai ter o quê? P de A vezes esse cara aqui. P de A vezes P de B dado A. Então você tem essas duas fórmulas aqui, que vão te permitir calcular a probabilidade de uma interseção de dois eventos. A probabilidade de A interseção B pode ser calculada assim, P de B vezes P de A dado que B já ocorreu. Ou P de A vezes P de B dado que A já ocorreu. A gente utiliza muito essas duas para poder calcular a probabilidade de uma interseção de eventos. Como você tem uma multiplicação aqui, esse teorema, esse resultado é conhecido como teorema da multiplicação. A questão 10 da Unifor, seleção para a medicina, utiliza a probabilidade condicional, utiliza também o teorema da multiplicação. Nós vamos passar para ela agora. A questão 10 da seleção para a medicina da Unifor, essa mais recente, 2015.2, apresenta a seguinte situação. Você tem um aluno que vai responder lá as questões de uma prova, verdadeiro ou falso, as questões, né? Então ele acerta ou ele erra. Ele sabe resolver 40% das questões. Se você pega uma questão aleatoriamente, ele tem uma chance de 40% de saber resolver aquela questão. O que mais? Quando ele sabe, ele acerta. A questão diz isso. É bom a gente pensar nisso mesmo, porque vai que a pessoa sabe resolver a questão, mas marca errado no gabarito. Isso não ocorre no caso desse rapaz aqui. Quando ele sabe, ele acerta. Não tem perigo. Quando ele não sabe, usa cara ou coroa. Então quando ele olha a questão que não sabe, aí ele joga cara ou coroa e decide, né? Vai ser 50% de chance ali para cada um dos itens. Aí temos os seguintes eventos. A, ele sabia a resposta de uma questão. Ele pode saber, pode não saber. Entendeu? A questão foi respondida corretamente. Ele pede que tu calcule a probabilidade de A dado B. Por quê? Porque está escrito assim, ó. Se uma questão foi respondida corretamente, então a probabilidade de que o estudante sabia a resposta é... A gente quer a probabilidade de que ele sabia a resposta dado que a questão foi respondida corretamente. Então é um problema de probabilidade condicional. Como é que a gente vai calcular isso? Pela fórmula. A probabilidade de A, dado que B já ocorreu, é P de A interseção B sobre P de B. E a gente vai calcular essas probabilidades para poder resolver a questão. Pronto. O que a gente vai fazer aqui para poder resolver? Primeiro a gente tem que calcular aqui, ó. A probabilidade de A interseção B. A gente vai utilizar o teorema da multiplicação. A gente sabe que ele sabe resolver 40% das questões. Então a gente sabe a probabilidade do evento A. Qual é a chance dele saber resolver a questão? 40%. Então, essa probabilidade aqui eu vou escrever assim, ó. P de A vezes P de B, dado A. Teorema da multiplicação que eu expliquei anteriormente. E P de B, como é que a gente vai calcular? Bom, P de B é a probabilidade dele responder corretamente a questão. Que não é igual à probabilidade dele saber. Porque ele responder corretamente tem duas opções. Ou ele sabia, e por isso respondeu corretamente. Ou ele não sabia, mas teve sorte. Quando ele jogou lá a moeda, ele acabou marcando o item correto. Então, temos essas duas possibilidades. Uma ou a outra. Então, eu vou escrever aqui, ó. Que P de B é o quê? P de B interseção A, mais P de B interseção A complementar. Vou explicar melhor. O que é P de B interseção A? É quando ele responde corretamente. Que é o B, ó. Responde corretamente e sabia a resposta. E esse daqui é quando ele responde corretamente e a complementar. Sabia a resposta? Não, não sabia a resposta. Tem duas formas dele acertar a questão. Quando ele acerta porque sabia. Que é esse caso aqui. Ou ele acerta mesmo sem saber. No cara ocorou. Que é esse caso aqui. Então, vamos continuar. Qual é P de A? P de A é a probabilidade dele saber uma resposta. Foi dado, 40%. 0,4. Aqui em cima, ó. Vezes. O que é P de B, dado que A já ocorreu? É a probabilidade dele acertar a questão. Dado que A, ele sabia a resposta. A chance dele acertar, dado que ele sabia a resposta, é 100%. É 1. Porque toda vida que ele sabe, ele acerta. Então, essa probabilidade aqui é 1. E aqui embaixo, como que fica? Bom, aqui tu tem P de B interseção A. Que é a mesma coisa de P de A interseção B. Esse mesmo resultado aqui de cima. Então, dá 0,4 vezes 1. Mesma coisa. Mais. Aqui eu vou utilizar, mais uma vez, o teorema da multiplicação. Eu vou escrever isso aqui, ó. Como P de A complementar, vezes P de B, dado A complementar. A probabilidade de uma interseção de eventos é igual à probabilidade de um dos eventos, vezes a probabilidade do outro, dado que o primeiro já ocorreu. E assim, a gente vai poder concluir a questão. Vou apagar aqui em cima. Essa parte não vai mais interessar. Como é que vai ficar? O resultado vai ficar assim. Probabilidade. Quanto que vai ser? Em cima nós temos 0,4 vezes 1. Embaixo aqui, 0,4 vezes 1. Mais esse resultado. O que é que é A complementar? É ele não saber. Ele sabe a resposta em 40% dos casos. Então, ele não sabe em 60. Então, P de A complementar é 0,6. vezes V de B, dado A complementar. O que é B? Acertar corretamente a questão. Então, é a probabilidade dele acertar corretamente. Acertar mesmo. Acertar corretamente é redundante, né? É a probabilidade dele acertar a questão, dado A complementar. O A, ele saber. O A complementar, ele não saber. Qual é a chance dele acertar a questão, marcar corretamente, mesmo sem saber? 50%. Então, 0,5. Porque ele joga a moeda toda a vida. Então, agora é só concluir fazendo continha. No numerador, o que é que a gente tem? 0,4 vezes 1. 0,4. No denominador, 0,4 vezes 1. 0,4. Mais 0,6 vezes 0,5. 0,3. Cuidado. Dá 0,3. Então, tu vai ter em cima 0,4. E embaixo, 0,4 mais 0,3, 0,7. Multiplica por 10 em cima e embaixo, a probabilidade dá 4 sétimos. O item correto é o item B, que está de acordo com o gabarito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.